Isto é? Ah, chega por um mato. Um gachato. Está fixe. Isto é? Um sorvete de maçã. Mousse de maçã. Mousse de maçã. Isto é a tarta de... Truta fumada. Truta fumada, ok. E isto então é as batatas com croutons e... E parece-me que é a espuma de... Caravacate? Não tenho a certeza. Mas está muito bonito. Anja, sabe igual? Não. Está muito cheio. Isto foi na tarta do mercado. Não mando não. É tipo batata frita com queijo. Suíço. Legumes grelhados. Temperados. E salmão com laranja e tamperos, não é? Exato. Com molho de laranja e tamperos. Um ótimo prato. Quero sim senhora. Quero sim senhora. Uma francesinha. Uma francesinha. Espetzel. E isto aqui é... Uma brato de furst. Com molho de cebola. Está para dar bom. Isto é coisa de misericã, então tem burro de camarada. Exatamente. Estou desclesto. E já está bom. Uma francesinha. Um... 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 O que você está fazendo? É isso aí, sim. E aí Olha É isso aí É isso aí É É É É É É Caralho O que é que é isso, exatamente? Um toque Um toque Um toque O que é que é isto, exatamente? É É É